Hoje vamos falar sobre a tireoide. Fadiga, insônia, dificuldade na perda de peso, queda de cabelo e pele ressecada são possíveis sintomas de problemas na glândula tireoide. Vamos identificar se sua tireoide precisa de suporte e o que fazer para recuperar seu bem-estar. A tireoide, uma glândula em forma de borboleta localizada na parte frontal do pescoço, desempenha um papel crucial. Ao longo da vida, ela produz hormônios que influenciam desde o desenvolvimento fetal até a idade adulta. Esses hormônios afetam o funcionamento geral do corpo. O hipotireoidismo frequentemente resulta em ganho de peso, pois os processos corporais desaceleram devido à falta dos hormônios tireoidianos. Existem sinais visíveis de hipotireoidismo, como aumento no pescoço e inchaço ao redor dos olhos. Problemas na tireoide nem sempre são evidentes, mas quando o hipotireoidismo ocorre, com a produção insuficiente de hormônios, podem surgir outros sintomas além dos que já foram ditos como unhas frágeis e irregularidades menstruais em mulheres. No caso de hipertireoidismo caracterizado pelo excesso de produção hormonal, os sintomas incluem irritabilidade, nervosismo, batimento cardíaco acelerado, pele úmida, intestino acelerado e problemas visuais. Se houver histórico familiar de distúrbios tireoideanos, especialmente em mulheres, as chances de desenvolver problemas como hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulos ou câncer aumentam. Há várias maneiras de verificar o estado da sua tireoide. Os hormônios tireoideanos podem ser medidos no sangue por meio de exames como TSH, T4 livre e T3. A ultrassonografia é outro exame que pode avaliar a saúde da tireoide, identificando nódulos. Se um nódulo é encontrado, isso não indica necessariamente câncer, a ultrassonografia determinará se é necessário realizar uma punção para análise ou apenas monitoramento. A repetição da ultrassonografia ao longo do tempo permite avaliar o crescimento do nódulo. Geralmente, a maioria dos nódulos são benignos. Além de hipotireoidismo e hipertireoidismo, existem outros problemas que podem afetar a tireoide, como a tireoidite de Hashimoto, uma condição autoimune. O tratamento para o hipotireoidismo geralmente envolve a reposição hormonal com comprimidos, ajustando a dose conforme a necessidade do paciente. Se você suspeita de um problema na sua tireoide, busque a orientação de um endocrinologista ou seu médico de confiança. Exames de sangue e ultrassonografia podem confirmar se sua tireoide está produzindo hormônios em excesso ou insuficientes. O diagnóstico médico é fundamental para sua saúde e tranquilidade. Se experimentar sintomas como pele ressecada, queda de cabelo, cansaço inexplicável ou variações de peso, confie em seus instintos e busque ajuda médica. Problemas na tireoide podem afetar pessoas de todas as idades, incluindo homens, mulheres, crianças e gestantes. Dê sua opinião, curta o vídeo, se inscreva no canal e obrigado por assistir.